Olá amigos, Marcos Fortunato, presidente do Transcares, e a gravação deste vídeo é por um motivo especial, 58 anos de história e atividade da NTC e Logística. É uma grande satisfação para nós do Transcares estarmos, de certa forma, participando dessa data. Nós, do setor de transporte, sempre defendemos a máxima de que o transporte move o Brasil, mas para mover um país tão grande, que reúne culturas, costumes, pessoas e características tão diferentes, precisamos de um transporte rodoviário de cargas fortes, desenvolvido. Aí é onde entra a nossa associação, a NTC. Por meio das discussões, informações e conhecimentos que fomenta, é a entidade que nos possibilita chegar onde ainda não chegamos. É o trabalho, a atuação, a articulação da NTC que nos mostra a direção que temos que seguir para sermos mais, maiores e ainda melhores. Parabéns, NTC, por essa jornada de trabalho e parceria. NTC, por essa jornada de trabalho e parceria.